Boa noite, gente. Trocando figurinhas. Estou aqui hoje para conversar com uma pessoa muito bacana. Exemplo como cidadão atuante, que tem fortemente trabalhado como voluntário em práticas corporais, visando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Ele tem feito um serviço de excelência nesse sentido. Estou falando do professor Gil Rodrigues. Vamos aguardar a chegada dele e iniciar a nossa conversa. As pessoas, enquanto isso, vão chegando. Viviane já chegou. Edeni. Domingos. Tien Tai Chi Chuan. Sejam bem-vindos. Valesca. Professor e geógrafo Francisco Remy. O Chicho. Estão aqui. E o professor Gil já chegou. Então, vou acionar para ele e vamos começar. Porque hoje o papo vai ser bom. Vamos ver aqui. Pesquisando, professor Gil. Já em solicitação, professor. Maria Lúcia, seja bem-vinda para a nossa conversa de hoje. Aguardando aqui o professor Gil. Olá, professor. Olá, olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Nossa, a gente vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, estou até vendo que minha querida sogra está aqui. Que honra. Como é que é o nome dela? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Boa noite, Maria Lúcia. Oi, aqui do Paraná. Olha, um tchau. Saudações do Paraná. De que cidade, falando nisso, desse maravilhoso planeta, você está falando, professor Gil? Agora estou falando de São Paulo. Capital. Estou na capital agora. Até hoje cedo, estava no interior de São Paulo também, em Campinas. Mas agora já estamos na capital. E aí o tempo está bom? Porque aqui está chovendo bastante. Choveu bastante esse final de semana. E aqui na capital está um pouco frio. Sim. Está friozinho, está friozinho. Está friozinho. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, alto e claro. Ah, então está bom. A minha imagem não está congelando, não, né? Não, não. Está bem. Para mim, aqui está tranquilo. Para quem está acompanhando aí, Valesca, Viviane, Sogra do Gil, tudo bem? Como é que você... Que bacana. Acho muito bacana isso, né? Chicho, você que está aí em Curitiba, está pegando bem o sinal. Eu estou no litoral, viu, professor Gil? Na Pontal do Sul. Não sei se já teve oportunidade de vir para cá. Ainda não, ainda não. Bem pertinho daqui tem a Ilha do Mel, que é a pérola do litoral paranaense. É muito bom. Tem outra célula também, mas vale a pena a vida. Vamos aguardar a nova era chegar e a gente vai promover aquele encontro de taixi-chueiros e aventureiros para bater papo, praticar e afins. Certamente. Olha, quem entrou aqui foi também outro geógrafo, professor que está doutorando lá em Portugal, Leandro Guimarães. Então já está ficando internacional a sua live. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. A Valesca Giordano é minha esposa. Nós temos aí mais gente entrando. Então eu vou começar agora. Vamos lá, porque a gente tem bastante coisinha para conversar. Tudo bem, professor? Acabou de entrar o meu sogro aqui também. Caracas, hoje está... Hoje está bom. Hoje está bom, né? Vamos ver o Marcos falou que ia aparecer por aí. O Marcos Maia também. Ah, o Marcos Maia, querido. Eu brinco que ele é o nosso Dom Chomsky brasileiro, né? Não sei se ele gosta, mas é uma brincadeira. Ele sabe que é uma referência. Bem, então eu vou começar a nossa troca de figurinhas, professor. Sobre consciência negra, né? Dizendo que os negros na história do Brasil não tiveram apenas, assim, olhando de um aspecto histórico mais justo. Não tiveram na nossa história, na história do Brasil repetindo, assim, apenas uma morte física, né? Começando um pouquinho pesado, assim. Mas muitos deles, muitos deles também tiveram uma morte, assim, da sua memória. Então, nesse sentido, começando só com essa abertura, né? Eu vou reverenciar aqui, nós vamos reverenciar ao longo desse bate-papo, tá? Alguns dos negros, né? Apresentando alguns dos negros, algumas imagenzinhas que foram e são significativos para dar força... Hum, sumiu um pouco sua voz. Então, deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver, porque é tão pequenininho. Agora voltou. Mesmo com óculos, eu fico meio cego nessa... Voltou? Tá conseguindo ver bem, professor? Agora sim, mas só consegui a introdução da tua... Só peguei o início, depois truncou tudo. Em resumo, ao longo do nosso bate-papo, eu vou apresentar alguns negros importantes, relevantes, ícones da história aqui do Brasil. No caso aqui, eu coloquei a Tereza de Benguela, rainha do Quilombo, de Quariterê, que foi decapitada por soldados portugueses em 25 de julho de 1770. A data que deu origem ao Dia da Mulher Negra. Então, só essa pequena referência a esse importante ícone da história dos negros no Brasil. Então, ela é a nossa primeira homenageada aqui. Bem, voltando então ao nosso roteiro aqui. Eu vou contar... Você já fez algum álbum de figurinhas antes, professor? Na sua infância, na sua adolescência? Ah, já fiz, 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 fiz os famosos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, né? Sim. A maioria que eu ganhei o Converso fizeram de jogadores. Eu fazia de cinema, da King Kong, da minha esposa fazia lá do Perdido no Espaço. Copa do Mundo, Copa do Mundo, futebol. Então, eu estava com essa curiosidade, né? Mas é para perguntar porque o programa... Não é de programa, né? Essa ideia aqui dessa... Justamente trocando figurinhas é apresentar um pouquinho, contribuir, compartilhar as histórias individuais. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Tá? Que há situações, assim, interessantes, né? Por exemplo, como é que foi para mim, né? Por exemplo, em Curitiba, eu cresci, nasci, cresci em Curitiba, eu sendo um branco, descendência europeia, alemã e italiana, né? Então, e houve, assim, algumas situações que eu vou até narrar aqui, dessa minha infância, que o mundo me apresentou, né? A vivência. Então, foram perspectivas que, até então, eu nem sonhava, por ser criança, né? Que fariam parte do meu imaginário e, quanto mais, da minha realidade no futuro. Por exemplo, uma coisa, assim, simples. Eu só soube que era pobre quando eu fui para a escola, né? Daí, mesmo estudando em escola pública, né? Que era uniformizada, camisa branca, calça azul, azul marinho. Alguns alunos vinham de calça azul marinho, da marca Leves. Olha a ironia, né? Porque era caro, naquela época era muito caro, era importado, né? Então, importado. E daí, a gente começou sem nenhum juízo de valor, né? Mas, assim, foi ali que eu comecei a perceber o que a diferença de classe, sem saber a nominação disso, sem saber como... A primeira manifestação que eu tive dessa diferença entre seres humanos, né? Do social. E a ironia está aí, no meu nome, né? Leves, servido de gatilho, né? Que indicou essa diferença social. E que também, depois, serviu para um certo bullying, né? Porque o nome de calça, daí eu viro o apelido nome de calça, importado, Starup. Tem uns amigos que me chamam de Starup, até o Orgagóide. De Starup. É, Starup. Não sei se você conheceu Starup. Sim, conheci. Tinha Starup e tinha Fioruti também. Fioruti. Fioruti, é. Também, é tudo da mesma... Do mesmo período aí. É, Calvin Klein. Eram todos, pelo menos na minha época, foi isso. E outra situação, assim, que acho até relevante mencionar, foi em 1975. Foi a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, em uma viagem de carro com a família. E, bem, eu tinha aí 10 anos de idade. E tão logo que a gente chegou no Rio de Janeiro, o que me chamou a atenção foi a quantidade de negros na rua. Porque eu nunca tinha visto tantos negros juntos, assim, nas ruas. Eu tinha visto negros em Curitiba, né? Mas, então, eu olhei, assim, logo que a gente chegou de carro, acho que a gente foi pela Via Dutra. Acho que nem existiam essas vias rápidas que tem lá. Mas era uma via rápida, né? Via Dutra. Daí a gente foi chegando, fui indo, e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei, assim, por exemplo, espantado, surpreso, né? Aquela... Veja bem, contextualizando. Isso foi na década de 1970. Isso você estava com que idade? É, 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, contextualizando, então, que era uma visão de uma criança de 10 anos, que saía pela primeira vez de sua cidade natal, embora capital, Curitiba, mas dita como uma cidade de comportamento provinciano. Curitiba, eu me lembro muito bem, que sempre foi chamada de um local provinciano, no sentido pejorativo mesmo, né? Então, mas o que eu achava legal, e que eu sempre menciono depois, é que aquela percepção de mundo diferente, né? Ela não interferiu na minha maneira, porque eu não tinha preconceito, não tinha um conceito nem informado sobre aquilo. Então, eu vi aquilo como uma coisa diferente, e era diferente, mas o quê? Passou ali meia hora, pronto, já foi inserido no meu mundo, e já virou o meu normal. Então, isso é legal, porque sem esse juízo de valor, sem esse preconceito que eu não tinha por ser criança, né? Não sei exatamente se é por essa questão, mas foi uma experiência que enriqueceu a vida daquele menino, né? Então, eu achei interessante e relevante comentar as diferenças, né? E como é que a gente reage diante daquilo, né? Então, tá. E aí, eu vou colocar... Pode falar. Deixa eu só te fazer dois comentários aí. A tua história me lembrou de duas coisas. Primeiro... Eu sou de Alagoas, né? Eu não sou de São Paulo. Apesar do meu sotaque já ter ido embora, eu sou de Alagoas, do interior de Alagoas. Então, veja só, isso que você comentou, Leves, é muito interessante, porque até os sete anos de idade, eu vivi em Alagoas. Vivi numa comunidade pequena, num vilarejo pequenininho no interior de Alagoas, um povoado, como a gente chama no Nordeste, um povoado chamado Mata Limpa. E aí, zona rural, vida absolutamente simples, tinha escola, tinha um postinho de saúde, onde a gente morava numa espécie de um sítio, que era do meu avô. E esse sítio tinha a casa principal, que era do meu avô, e tinham três outras casas, que era a casa da família do meu pai e dos dois irmãos dos meus pais, do meu pai, que são os meus tios. E ali tinha um senso de produção. A gente vivia, basicamente, de agricultura familiar, sobretudo de plantação de mandioca, por conta da produção de farinha. Mas o que eu me lembrei dessa história é por conta dessa questão que você falou, da tua viagem para o Rio, dessa questão de não ter juízo de valor e de não ter o preconceito. Eu fui ter noção dessas coisas quando eu saio de Alagoas e venho para São Paulo. Lá eu estudava, eu cheguei a frequentar um ano a escola formal lá em Alagoas, e era absolutamente tranquilo. Eu não tinha nenhuma relação com se o meu calçado, se a minha havaiana estava furada, estava presa com prego, ou se a minha roupa estava um pouco mais suja do que a do outro colega ou não. Esse tipo de coisa não era... Isso não aparecia. Isso não tinha essas... Isso não era um tema entre eu e os meus colegas. Quando eu venho para São Paulo, quando eu venho para São Paulo e começo a frequentar a escola pública aqui em São Paulo, eu lembro que a gente morava ainda num bairro, numa rua, que para chegar na escola a gente tinha que passar por uma rua que ainda não tinha asfalto. E aí, consequentemente, o nosso calçado, quando a gente chegava na escola, estava cheio de barro. E isso, para os colegas que moravam em ruas asfaltadas, era motivo para que eles fizessem bullying com a gente. Então, o fato de você morar num lugar que não tem asfalto, já era um motivo ali para você criar um pouco essas divisões entre classes e um pouco essa... Vem daí um pouco esse movimento de um certo preconceito. E aí eu comecei a me dar conta que tinha essas coisas, essas diferenças. Então, se o João mora numa rua que é asfaltada, ele chega na escola limpinho, com o uniforme dele limpinho, tênis sem barro, ele acha que ele está morando melhor do que eu. Então, essas coisas todas, eu fui começar a ter contato com isso aqui. Depois que eu saio de Alagoas, venho para São Paulo e começo a frequentar escola pública, que eu sempre estudei a minha vida inteira em escola pública. Então, isso é muito curioso, porque a gente vai formando e essas coisas estão tão impregnadas na sociedade, desde pequenininho, que aí você vai tendo esse contato com isso desde muito cedo. E você passa a reproduzir isso também, né? Você passa a olhar para o outro se o outro está desajeitado, desarrumado com o tênis, com barro, enfim. Sim. Você sabe que você mencionou isso, eu lembrei também, além da calça leve, que eu senti, foi justamente do calçado, porque eu usava o calçado que era do meu tio, então ele me deu e eu usava então o calçado usado. E na época, era fora de moda, obviamente, e também pontuava, né? Justamente, eu não tinha o barro, mas tinha o calçado também que mostrava. Mas você sabe que, só vou abrir uma janela aqui, depois de muito tempo, depois de eu fazendo faculdade, eu estava só observando o pessoal chegando para a aula e de repente eu ouço um grupinho de colegas, né? Falando assim, olha, aquele está com o carro tal, olha aquele lá, opa, aquele lá, talvez seja interessante fazer amizade. Sabe, tem certas coisas que passam e parece que eu mudo, foi uma roupagem diferente, né? Eu ia com a minha motinha lá, uma 125, uma XL e tal, tudo bem, era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, mas... E aquilo me lembrou, né? Aquilo lá me lembrou do passado. Nossa, olha só, não sou criança, já estou ficando aí, entrando na idade adulto já idoso, mas tem certas coisas que não mudam. Não mudam. Olha aqui, mais uma referência aqui ao Aleijadinho, né? Aleijadinho. Isso. Aleijadinho, um grande mestre do barroco, principal artista e arquiteto do período colonial brasileiro. Então aqui uma nossa homenagem também a mais essa, né? O nosso representante brasileiro da nossa história. Muito bom. Olha, nós temos aqui um comentário da Adri Smyth, que falou, eu fiz sobre álbuns e figurinhas, aqui no Paraná teve álbum Zequinha, que ele aparecia em todos os cenários, só não tinha de Tais Chichuan, né? Boa. É, naquela época eu nem conhecia, né? Ele trocava, a gente trocava as notas fiscais por figurinhas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ah, o Chicho aqui, o Francisco Remy, outro apelido, Li também, né? Mas Li por causa da calça, não por causa do Bruce Lee. Se fosse Bruce Lee, seria ótimo. Ou seria excelente, né? Ou seria um prenúncio, então, mas já seria alguma ideia de caminho aí, um indicativo. Então, eu queria te perguntar justamente isso, que você começou a contar dessa história, né? E da sua trajetória de vida desde que começou no Alagoas, Mata Grande? Mata Limpa. Mata Limpa. Mata Limpa, Mata Limpa. Mata Limpa. Quando é que você percebeu que você era, assim, negro? Teve algum momento que aconteceu nisso, assim? Dessa diferença da realidade? Porque, pelo que eu senti ali, era mais pela condição social? Ou também já envolvia o aspecto... Não, ali tinha mais a condição social do que a questão do preto, do negro. Isso vem muito, muito depois, viu, Leves? Muito depois. e que eu acho que isso é uma outra coisa curiosa, né? Porque a gente ainda carrega muito preconceito, né? A gente tem no Brasil essa coisa do pardo, aí tem essa coisa que fica meio romantizada e na brincadeira, ah, o moreninho, o moreninho da cor do pecado, o marrom bombom, não sei o que lá, todas essas formas que parecem simpáticas, né? De se referir aos negros ou ao quem não é negro, quem está aí entre isso que o IBGE chama de pardo, né? Então, acho que demorou um tempo, assim, acho que essa consciência ela veio também já, eu estando aqui em São Paulo e estudando mais e começando a frequentar instituições de ensino e começando a me deparar com a realidade de que não tem, né? Você não encontra, salvo, educação formal até o ensino médio nas periferias de São Paulo, eu sempre morei num bairro periférico em São Paulo, nas periferias de São Paulo você encontra muito, muitos negros estudando, mas quando você vai para a faculdade, isso me espantou bastante, quando eu cheguei na faculdade, não tinha, você não encontra, você não encontra nem professor e muito menos alunos, eu lembro que na minha sala eu tinha três, quatro, quatro colegas e aí, acho que a faculdade me trouxe essa coisa de olhar para isso e pensar sobre isso e refletir sobre isso e olhar para mim e falar opa, nordestino, pobre, preto, vamos lá, onde é que a gente está? que lugar que a gente está ocupando? Então, acho que teve um tempo aí para que isso pudesse acontecer e até mesmo dentro da família, mesmo na família, isso também não é muito claro, a própria família ainda tem, falando da minha família, a própria família ainda olha para isso com, não, não, a gente não é preto, é moreno ou até branco, enfim, então acho que tem um processo de construção e desconstrução contínua, contínua, isso só veio cair para mim, a ficha, já numa fase mais adulta. Sim, olha, você mencionou isso, então eu gosto de mencionar outros ângulos também, por exemplo, até o início dos anos 1990, mais ou menos, até o final dos anos 1980, eu falava assim, como era comum, assim, sem nenhum também juiz de valor, falava baianada, quando alguém fazia, isso é da minha cultura, alguém fazia algo errado, enfim, baianada, fazia baianada, baianada, tudo bem, isso em Curitiba, daí eu fui morar na Inglaterra, aí encontrei um brasileiro, um baiano, aí o baiano, conversando com ele, gente boa e tal, daí ele falou, é verdade que lá no sul vocês, quando alguém comete um erro, vocês falam baianada para a pessoa? Cara, aquilo foi assim, para mim, um despertar, assim, eu nunca tinha relacionado a palavra baianada com o baiano, quando ele falou aquilo, eu cheguei e falei para ele assim, se me desculpe, eu sempre falei isso, e nunca mais quer dizer, há uma maneira de você construir uma coisa boa nisso, se você estiver disposto, nossa, eu achei fantástico ele falar isso, e até antecipando o que eu tinha deixado para falar mais na frente, justamente os termos que a gente usa, justamente do racismo, porque se a gente, há certos termos que a gente usa sem saber, porque vem de uma cultura, já naquele sentido, com aquele viés, de termos raciais, e com preconceito, no caso da baianada, eu não sabia, eu não falava para ofender, mas para justamente não reforçar aquele termo, eu parei de falar, por exemplo, como se fala, denegrir, já saiu uma cartilha, dizendo, vamos evitar, evitar não, acho que tem que não falar mesmo, se está acostumado a falar, a primeira vez que você fala, você vai levar um choque, opa, tem que me policiar, na segunda vez, você já talvez nem fale, só se policia mentalmente, na terceira vez, já faz parte do teu cotidiano, não falar isso, e é estranho, quando você ouve de fora, daí você fica assim, dá vontade de falar para ele, mas falar, daí dependendo da pessoa, você fala, você constrói um amadurecimento, acho que um discernimento, procura trazer a empatia da pessoa, olha, quando você fala isso, você está ofendendo pessoas, então, denegrir, pode usar a palavra de famar, mercado negro para o mercado ilegal, não sei se você chegou a ver, que saiu essa cartilha, que até alguns juízes foram, não gostaram muito, eu ouvi falar, não cheguei a ver, não cheguei a ver, mas eu ouvi falar do material, aqui, mais uma homenageada, Dandara dos Palmares, está aqui na ilustração, está aqui do lado, importante guerreira negra, no período colonial do Brasil, foi líder em Palmares, mulher de zumbi, com quem teve três filhos, a nossa referência, e justamente lá nas Alagoas, Ah, é, pois é, justamente lá, muito bom, vamos continuar aqui, chega lá, você morou, quanto tempo, você morou bastante tempo, que eu saiba, pelo menos oito meses, fora do Brasil, mas foi muito mais do que isso, você esteve em quatro países, ou morou quanto tempo, para o Brasil? Bom, você sabe que eu tenho essa paixão pela China, né? Eu acho que na China também, essa questão do preto e do negro, isso ficou muito forte também, isso apareceu bastante também, primeiro pela minha relação com eles, e claro, pela minha diferença, cultural, enfim, Brasil e China, mas além da China, eu fui para Taiwan também, estive na Espanha, estive em Portugal, Argentina é um local que eu sempre vou, por conta também, de amigos que eu tenho lá, e a gente mantém essa relação, bem próxima também, então esses foram os lugares que, que eu visitei, o país que eu fiquei mais tempo, foi a China, além desses oito meses, acho que esse foi o período mais longo, depois disso, todas as outras vezes, foi um ou dois meses, cada ida, não mais do que isso, a vez mais longa foi essa, que eu passei aí, os oito meses. você sabe que quando eu estava na Inglaterra, já mencionei aqui em outras lives, muitas vezes, quando falavam, eu sou brasileiro, falaram assim, nossa, mas você é brasileiro e é branco, você não é índio, você não é negro, isso, várias situações, isso lá fora, mas eu não tive nenhum preconceito, né, por ser, às vezes, por ser estrangeiro, mas não tanto, como acho que o mundo parece que hoje está fervilhando nesse sentido, você sentiu algum preconceito em relação a isso, quando você estava na China? Porque quando você vai para a China, primeiro que, se você não é asiático, você já é um alvo, já é um ser exótico, né, você já vira uma atração, né, você já vira uma atração. Eu me lembro que eu estava andando, um pai passou com um filho e falou assim, o filho mostrou pai, 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 daí ele falou lauai, lauai, né, tipo gringo, né, ele falou, é um gringo, é um gringo, o ser extraterrestre, você... Não, na China, na China eu não tive nenhuma situação de preconceito, muito pelo contrário, eu tive várias situações de muito acolhimento, assim, de uma boa recepção, aquela coisa que chinês, sobretudo se você vai para os interiores, né, que chinês tende a te chamar para fazer foto, aí o filho, às vezes dá o filho pequeno para você pegar no colo, para fazer uma foto com você e o filho, então eu tive muito esse tipo de acolhida. Na China, eu acho que eu não tive nenhuma situação de preconceito fora do meu país, nunca tive, não tive nada em Portugal, não tive nada na Espanha, não tive nada na China, em Taiwan também não. Agora, se você abrir o capítulo e falar do Brasil, aí é uma outra história, aí é outra história. Aqui mais um homenageado, não sei se reconhece, Milton Santos, Milton Santos, é o único brasileiro a receber o prêmio Vautran, acho que é francês, fala Vautran, considerado o Nobel da Geografia, viu o professor Chicho, o geógrafo aí, ele é reconhecido no mundo como o maior pensador da história de geografia do Brasil, da geografia no Brasil. aliás, o professor Chicho até fez um comentário aqui, ótima análise do linguajar cotidiano imerso de preconceitos e estereótipos. É isso mesmo, o que que poderia complementar nesse sentido aí para a gente, professor? Você sabe que, eu acho que tem um processo, Leves, de a cada dia, cada dia que eu acordo, cada dia que todos nós, que a gente acorda, a gente tem que olhar de frente para esse, para esse tipo de uso aí, para o linguajar inadequado, ou fazer contato com o nosso preconceito, porque a gente carrega muito ainda uma herança de bastante preconceito, de muito preconceito. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 12, 13 anos, tinha, no período de festa junina aqui em São Paulo, tinha uma coisa que a gente chamava de quermessas, que eram festas que eram feitas na rua. E aí tinha uns grupinhos de meninos que andavam meio, não eram gangues, não, mas era um grupinho que sempre andavam juntos. E eu me lembro de uma ocasião que rolou um atrito entre um grupo A e o grupo que eu fazia parte. O grupo B, eu era do grupo A, o grupo B tinha um garoto, um garoto, que era preto, que era preto, e aí a maneira que a gente se dirigiu a ele, e o jeito que a gente quis se defender das agressões verbais que ele fez com a gente foi chamá-lo de macaco. Veja só. Isso eu tinha lá os 12 anos de idade. Isso deu depois um baita problema ali, porque aí, enfim, envolveu outros colegas, teve briga, troca de tapas e tudo mais. e você sabe que depois disso, eu me lembro que depois disso, uma semana depois, eu começo oficialmente a fazer aulas de Kung Fu dentro de uma escola, dentro de uma escola formal. E ali vem o outro processo de me relacionar com isso, de me relacionar com a cultura chinesa, de me relacionar também com isso tudo que a gente carrega, com isso tudo que a gente carrega dentro da gente. Então, acho que a minha contribuição para esse comentário é acho que a cada dia, a cada dia a gente tem que acordar, levantar e pensar que ser é esse que eu estou carregando, o quanto ele ainda carrega de preconceito. Preconceito, se eu encontrar um preto, um negro na rua, mal vestido, ele vem na minha direção, qual vai ser a minha reação? Se eu encontro um morador de rua que vem me abordar enquanto eu estou no meu carro para pedir uma moeda, qual é a minha reação? Se eu encontro uma pessoa que está com a roupa mais simples, qual que é a minha reação? Então, eu acho que tem um processo mesmo, como você bem falou, de desconstrução de algumas coisas e construção de outras. Tudo isso pautado em valores como respeito, por exemplo. Mas acho que é processo, tem muita coisa para a gente para a gente ainda olhar, refletir. Não dá para ficar invisível, a gente não pode ver a invisibilidade como opção. Enfim, a gente já vai chegar lá também. Aqui homenageando o Delair Rodrigues, ela é uma atriz aqui de Curitiba, ela faleceu em 2003. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la na casa dela. Ela é uma pessoa doce, uma pessoa incrível de se conhecer, sorriso fácil, sabe? De uma candura inimaginável. Ela foi uma referência bem bacana que eu conheci. Isso me leva a transportar que em 1900, outra vez quando eu fui ao Rio de Janeiro, até eu já um pouquinho mais velho, já tinha 17 anos, eu conheci, eu fui para a Brigada Paraquidista, lá no Deodoro e tal, me tornar paraquidista porque eu queria saltar de avião e naquela época era caro saltar de avião. Então eu tinha que usar as aviões artifícios, fui voluntário da Brigada Paraquidista, virei soldado para saltar de avião. E um dos meus colegas, que também tinha, por isso que eu estou relacionando, a candura, era um negro, mas que ele fazia Kung Fu. E ele era assim muito bom, mas ele era assim, não sei, na época eu não tinha conhecimento nenhum, nem teórico, nem prático, só os filmes do Bruce Lee na TV e do Dave Carlin, da série Kung Fu. E ele também era uma pessoa super doce e incrível, é uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Até esses tempos eu estava pensando neles, se tivesse como entrar em contato com eles. E era uma pessoa assim, que no ambiente militar, contrastava com o ambiente militar, sabe, assim, naquela rigidez. Não era o ambiente dele ali, sabe, para ele, mas era uma pessoa, eu gosto de ressaltar essa candura, que tem, que é uma coisa que eu acho que é pouco explorada, no sentido bom da palavra, sabe, mostrar que tem gente muito valorosa aí, que a gente tem. E o Delair Rodrigues foi a minha, foi uma pessoa assim, incrível que eu conheci na minha trajetória de vida. Aqui o Xixo, continua falando, daqui a pouco eu vou chamar o Xixo para conversar com a gente. Maravilhoso Milton Santos, assistiu um bate-papo com o professor Milton Santos nos anos 90. Que legal. Muito bom. E ele complementa, simplicidade e muita empatia com os estudantes, demonstrava esse grande mestre mundialmente reconhecido. E temos mais um comentário, Alzira. Ah, dona Alzira, aluna querida. Ah, que bacana, seja bem-vinda, dona Alzira. É preciso ficar muito atento, porque o preconceito está enraizado na gente, que cometemos atos falhos. É verdade. Outro amigo aqui, Antônio Fontes, entrou, tudo bem, Antônio? Um grande abraço. Então, essa foi a homenagem aí que eu queria prestar também à nossa queridíssima Odelaí Rodrigues. Ela fez algumas participações na Rede Globo, na época, mas, enfim. E continuando o nosso papo, sobre, você tem um filho, é isso? Ou tem mais? Tem mais? Um filho. tem um filho. Como é que é o nome dele? Joaquim. Joaquim. Eu vi tantas vezes nas suas lives, no seu programa. Você foi comunicador também, né? Bem, vamos falar primeiro do filho. Joaquim. O Joaquim. O que você pensa, assim, que seria um Brasil ideal, o Brasil do futuro, para as futuras gerações de companheiros, do Joaquim? Porque ele está aí, está crescendo nesse mundo, nesse Brasil. O Joaquim completa agora 11 meses. 11 meses. 11 meses agora em dezembro, dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. 18 de dezembro. Sagitariano, é isso? É isso, sagitariano, né, Chico? Capricórnio, Capricórnio. Capricórnio. Acabei de ser corrigido aqui. Ele nasceu dia 18 de janeiro. 18 de janeiro. Ah, isso mesmo. 18 de janeiro. Agora em dezembro são 11 meses. Aí, enfim. Caracas, Leves, essa é uma pergunta que, mesmo antes do meu filho, que eu sempre desejei ter filho, mesmo antes do meu filho estar no ventre da minha companheira Júlia, e estar nos meus braços, eu sempre, eu sempre pensei num país, num Brasil, que pudesse acolher o sonho, o sonho de todos os brasileiros. E que as pessoas pudessem, ao sonhar, que a sociedade, que o país tivesse condição de acolher esse sonho e fazer com que essas pessoas pudessem viver, colocar em prática, realizar e ser feliz a partir daquilo que ela sonhou fazer. Falo isso pensando, inclusive, em muitas coisas que eu tive vontade de fazer, mas que não foi possível. O que eu comecei a fazer, mas não foi possível continuar porque precisava fazer, precisava trabalhar. Trabalhar com algo, com qualquer coisa, para poder ter um salário, para poder pagar a conta, e aí você vai meio que estacionando o sonho, deixando ele de banda ali, e vai seguindo a vida numa outra via, que é a via que você precisa dar conta dessa sociedade de consumo, que você precisa dar conta disso que está imposto no capitalismo, que você precisa dar conta das convenções sociais. Então, acho que se a gente, pode parecer utopia o que eu estou falando, mas se o meu filho puder crescer num Brasil, num mundo onde ele possa manifestar com bastante interesse o sonho ou os sonhos que ele quiser realizar, e eu acho que isso, não só meu filho, outras crianças também, acho que vai ser, vou me sentir muito feliz. Cabe a nós, a nós preparar um mundo melhor para ele, porque eu acho que o mundo seria muito melhor, talvez não o perfeito, como você falou da utopia, mas a vida até doiria menos se cada um de nós se esforçasse para vestir a pele do outro antes de dar um soco, antes de dar uma chave de braço, em quem está mais vulnerável antes de julgar e condenar, literalmente, como a gente tem visto ultimamente, antes de se achar melhor, mais esperto, mais inteligente, e acho que nós podemos canalizar essa energia, talvez de uma forma, talvez fosse bom, de uma forma de um ativismo, de levar, esse ativismo de levar a compreensão, o entendimento, e assim, como já foi dito aqui por você, de desconstruir o preconceito, só sentirá essa força dessa ignorantização empoderada que está ficando, porque eu acho que o diálogo, evitar aquilo que a gente já mencionou aqui, usar termos raciais, é uma forma de combater o preconceito, e como combater esse preconceito além do que foi dito? Acesso a bens estruturais, a bens educacionais, a mais diálogo, conversa, fomentando a empatia, fomentando a empatia? Eu acho que a gente tem um grande, um grande instrumento aí, Leves, que é a arte, arte, seja ela, seja ela, desde a arte que a gente gosta, da arte marcial, artes de maneira geral, acho que artes de maneira geral, é uma, é um baita, um baita recurso, para transformação, e para gerar esse, para fazer com que o jovem se sinta poderoso e capaz de transformar a vida dele, seja ele um jovem periférico, pobre, perito, que está ali vivendo, fazendo, usando os recursos que ele tem para estudar, para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a tocar um instrumento, para fazer a sua música, se o caminho dele for a música, se o caminho dele for o teatro, ok, se o caminho dele for a pintura, ok, só que a gente precisa possibilitar cada vez mais que esses jovens tenham condição de acessar essas coisas. eu acho que ainda bem, a minha percepção também é que tem um movimento cada vez maior de jovens periféricos, pretos, ganhando destaque, fazendo uso do que? Da arte, o rap traz muito isso, a dança traz muito isso, o próprio teatro traz muito isso, o cinema, bom, o futebol, o futebol, enfim, mas eu acho que é por aí, acho que por aí a coisa vai mudar, a possibilidade de transformação é grande. Ah, com certeza, é que a gente falou também o acesso também a bens educacionais, por exemplo, tem um exemplo aí, da Marielle Franco, socióloga do Rio de Janeiro, tinha defesa dos direitos humanos com bandeira e denunciou vários casos de abusos policiais contra moradores da comunidade com unidades carentes, ela foi assassinada, sabe que dia, em 14 de março de 2018, já se passaram, hoje, 999 dias, amanhã faz mil dias, completa, mil dias que a Marielle foi assassinada, e aí a autora, jornalista, escritora, a Liane Brum, ela pergunta sempre, todo dia, desde o primeiro dia ela pergunta quem matou a Marielle e por quê, essa pergunta que a jornalista Liane Brum faz, e toda a sociedade brasileira que preza por justiça também, endossa, então fica aí o registro da Marielle Franco também, como socióloga, por isso que é importante o acesso à educação também, o que você acha das cotas, perguntando? você sabe que quando eu estava na faculdade, um professor que eu tive de, ele não era de sociologia, não, ele era um professor de comunicação, acho que história da comunicação, ele ia promover um debate que era justamente para falar sobre isso, e a gente estava indo embora, eu, o Lucas, que éramos os pretos, os pados, pretos da sala, ele falou, não, vocês vão embora, fiquem, porque a gente vai fazer um debate, e eu queria muito que vocês participassem, e o debate era esse, o bate-papo era sobre a questão das cotas, o meu, o meu, a minha resposta imediata para você, sim, eu sou a favor, eu sou a favor das cotas, e eu sou a favor também, antes das cotas, eu sou a favor de um processo de valorização e fortalecimento e retomada da escola pública no nosso país, como eu falei para você, eu sempre estudei em escola pública, eu estudei num colégio na periferia de São Paulo, que era considerado um dos melhores colégios de São Paulo, e aí, os anos foram passando, o sucateamento da rede pública só foi avançando e foi crescendo, nascendo escolas privadas, pequenas, médias e grandes, enquanto isso, o equipamento público ficou lá meio que ali a sorte do professor, o professor e a direção da escola tem que ralar muito para manter a escola funcionando e para dar conta das demandas que os alunos trazem, que não são somente demandas de uma educação de qualidade, são demandas outras, demandas que eles trazem de situações absolutamente para além de um processo da educação formal. Nossa, isso que você falou, você também foi comunicador, por quanto tempo e o que você atuava? a minha formação é em relações públicas, eu acho que eu continuo sendo, acho que eu continuo sendo em relações públicas, acho que antes de ir para a faculdade para fazer comunicação, eu já fazia muito isso, sempre lidei muito bem com públicos diferentes e com grupos diferentes, então eu lembro que eu trabalhei muito tempo na indústria metalúrgica, na época que os sindicatos eram muito ativos, tinha greve de sindicato metalúrgico e aí fechava a empresa e eu era office boy, office boy, me lembro muito bem disso, no sindicato indo lá fechando e negociando a paralisação, depois eu saio da indústria metalúrgica e vou trabalhar num banco de investimentos, bolsa de valores, isso num bairro absolutamente elitizado aqui em São Paulo, então a indústria metalúrgica era na periferia, no bairro do Limão e o escritório dessa empresa de mercados financeiros era no Itaim Bibi, uma das regiões mais ricas aqui de São Paulo, mundos absolutamente diferentes, absolutamente diferentes, mas eu sempre transitei muito bem e lidei muito bem com esses mundos, e eu acho que isso foi me dando condição de ter espaço, voz e fala e de transitar entre esses mundos diferentes, e aí a faculdade veio depois disso para meio que para me trazer referenciais teóricos para que eu entendesse algo que eu já fazia na prática, depois disso eu fui trabalhar no terceiro setor, aí saio da iniciativa privada e vou trabalhar com o terceiro setor, com formação de ONGs, movimentos sociais, educadores sociais, isso não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e aí de novo esse conteúdo todo da comunicação veio muito a calhar e eu utilizei bastante assim como eu utilizo até hoje. Então eu nunca tive um papel como relações públicas dentro de uma empresa, não, nunca ocupei um papel, e me lembrei até de uma outra coisa agora, Lévis, lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu queria resgatar o Grêmio Estudantil, que não tinha Grêmio, eu queria trazer o Grêmio, aí fiz um jornalzinho, um jornalzinho com textos, cheguei a me envolver com o Teatro Estudantil também, que foi uma experiência fantástica, enfim, então acho que eu venho carregando um pouco isso que está na minha essência desde desde pequeno. É muito bom, é aquilo que a gente está reforçando também como, por exemplo, das cotas, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se utilizou das cotas, ela estava dentro da lei, ela foi, entrou numa faculdade, fez, e ela decolou, foi embora, virou professora universitária, foi fantástico, talvez se não tivesse cotas, talvez ela não tivesse tido aquela oportunidade, então, eu também sou a favor, as pessoas acham, ah, mas aí, vem aquele mimimi de sempre, mas enfim, eu acho que foi bom. E aí, para ver como educadores, e é importante justamente o acesso ao ensino, à educação, está aqui uma ilustração, uma imagem do Luiz Gama, escritor e advogado, filho de Luís Amarim, que conseguiu libertar mais de 500 escravos nos tribunais, olha só a força, também na área de direita, então, eu acho que é legal isso, porque a gente está falando de vários profissionais, falamos da socióloga, dos artistas, de uma forma geral, como a educação é importante, o acesso à educação, e como ela pode reverberar, como ela pode atingir um grupo maior de pessoas, não fica só numa, num grupo enorme, está aí um exemplo, mais de 500 escravos que foram libertados pelos tribunais. e, bem, voltando aqui ao nosso país, com esse racismo, a brasileira, porque quando você começa a estudar um pouquinho do racismo off-land ou fora do Brasil, você vê que aqui existe uma característica própria, e a luta aqui fica também árdua por causa da nossa cultura, e que é difícil fomentar essa construção da identidade negra aqui, mas temos que ter esperança, não é, professor? Temos que seguir com esperança, temos que seguir com esperança. Eu acho que nós temos que sair dessa frequência do ódio, sabe, dessa cultura tóxica da violência que está tendo aí, dessa violência que aniquila a vida, quando não acaba literalmente com ela, I can't breathe, ficou famosa essa frase, e que ela sirva de energia para canalizar para canalizar de forma como a gente mencionou antes, de levar a compreensão, de levar o entendimento, acho que por aí vai. Nós temos alguns comentários aqui, o Leandro, geógrafo, voltando lá do Milton Santos, dizia que a classe, quem é que está ali? A classe brasileira estava acostumada, a classe média brasileira estava acostumada com privilégios e não direitos, isso explica muitas das desigualdades. O que você acha disso, professor? Ela continua, né? Ela continua. Ela continua, continua, acostumada. Ela cresceu porque cresceu o número de habitantes ou porque estava no armário e abriram a caixa de Pandora. O pessoal fala isso, né? Que recentemente a caixa de Pandora foi aberta e daí todos os demônios saíram. Eu gosto de usar uma outra citação da obra Tempestade de Shakespeare. Abriram as portas do inferno e os demônios estão todos soltos por aí. Ali estão os falsos messias estão aparecendo em tudo que é lado. Em tudo que é lado, é verdade. Os falsos messias. Tudo bem, também eu ouço aquela Ah, mas tudo isso passa. A gente ouve também tudo isso passa e tal, mas passa, mas deixa rastro e rastros. A Hitler esteve aí, passou, mas deixou. Gengis Khan, Hitler, Mussolini, mas por isso é que é importante não se tornar invisível, se tornar uma luz para... Mas você sabe, Leves, uma coisa ainda que eu carrego até hoje da minha infância, momento revelação aqui. Você puxou esse papo das cotas, legal te ouvir também como é que você entende essa questão, mas você sabe que tem uma coisa que tem a ver com oportunidade, com... Agora que eu estou com um bebê pequeno, eu sempre tive, sempre trabalhei com ONGs e com educação e sempre numa perspectiva de que a gente precisa para as crianças e para os jovens dar repertório, mostrar o que existe, possibilitar acesso e não é naquela perspectiva de não, você tem que dar uma varinha para ele poder pescar, não, não é dar varinha para poder pescar, é dar varinha, dar o barquinho para ele poder ter acesso ao mar, ao sei lá, para ele conseguir expandir a mente dele de tal maneira, de tal maneira que ele enxergue caminhos possíveis para ele transformar a vida dele. Eu lembro que quando eu fazia ainda, estava começando a fazer tai chi, eu tinha uma coisa comigo que era assim, não, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser melhor, melhor do que qualquer outro aluno, porque somente assim as pessoas vão olhar para mim e vão falar, nossa, o tai chi dele é bom, aí depois virei professor, mais ainda. Então, é sempre uma coisa de, a gente tem que fazer sempre muito mais e tem uma hora que cansa para caramba, eu tinha fases da minha juventude que eu me sentia absolutamente cansado, o que eu tenho que fazer mais, por que eu tenho que treinar muito mais, estudar muito mais do que o outro ali, que está numa outra, que tem uma outra condição, que teve outras oportunidades. Então, isso durante muito tempo era um fantasma para mim, assim, lidar com isso era uma questão muito interna, muito, que eu carreguei durante muito tempo, cheguei até a conversar um tempo sobre isso com a minha esposa, a Júlia, e eu acho que ainda tem isso, sabe? Acho que ainda tem isso. Se a gente vai para os fundões aqui das grandes cidades, para as comunidades, para as favelas, para as periferias, para as periferias, a gente vai encontrar muito jovem, muito jovem, lutando ali, batalhando para fazer essa virada. E lutando e batalhando em condições absolutamente adversas, absolutamente adversas. Eu não estou criticando quem está na classe média, que tem seu filho na classe média, que tem seu filho num bom colégio. Não, a minha crítica não é essa. A minha reflexão é quem está nos rincões aqui do nosso país está fazendo o possível o impossível para ter letramento, para ter acesso a uma boa escola, para ter acesso a livros, para ter acesso à internet, para ter acesso e para poder, ao acessar tudo isso, conseguir fazer essa mudança, conseguir fazer essa mudança de vida. E como eu disse, a gente tem hoje bons exemplos de jovens periféricos que conseguiram fazer isso e estão aí nas artes, nas músicas, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso se der tempo no final. É, nós já estamos caminhando ali para o final. Porque já são nove horas, eu olhei agora. Ali, temos comentários ali, fez tão bem que tornou-se membro da família Shen de Taisi. Ah, esse é o meu sogro, professor querido, gera querido, meu sogro, meu sogro, participando aqui. Um beijo, sogro. É, olha, um grande abraço aqui do Sul. Machado de Assis, ali na ilustração, jornalista, da turma, cronista, romancista, poeta também, e teatrólogo, um dos maiores nomes da literatura de todos os tempos. Eu acho bacana a gente fazer essa referência. Tem algum ídolo? Qual é o seu ídolo? Caracas, tem um monte. Eu pego pesado. Pois é. Mas um que não apareceu figurinha aí ainda, talvez apareça, é Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Eu me lembro que nessa fase do teatro, ah, apareceu. Apareceu. Não podia deixar de aparecer. Nessa fase do teatro, eu cheguei a encenar, eu fiz o Severino, do Morte e Vida Severina. É, que é um outro texto maravilhoso, João Cabral de Melo Neto, enfim, que traz o Nordeste de um jeito tão visceral. E eu me lembro que eu apresentei esse texto no colégio que eu estudava, depois num outro colégio. E aí, um dos professores que estava nesse, assistindo a peça, depois ele veio falar comigo, falei, cara, por que você não monta? Façam alguma coisa com a história do Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares. Produz algo sobre isso. Ele falou isso sobre o Zumbi dos Palmares e falou também sobre um outro texto do Antônio Calado que chama Pedro Mico, se eu não me engano. Acho que é isso. Espero que eu não esteja errado. Pedro Mico. É um texto, enfim, de um malandro carioca, preto, que mora no Morro Carioca e tem ali toda uma questão de furtos e um conflito social muito grande com a polícia e tem uma interface também com com o Zumbi dos Palmares e tem uma interface também com com esse Severino que eu mencionei aí do Marte Vida Severino. Então, acho que Zumbi é um que eu gosto sempre, gostei muito. Ah, Pixinguinha. É, Pixinguinha. É, pra encerrar aqui com mais com a arte, né? Pra gente quase encerrar aqui. Muito bom. Muito bom mesmo, né? Pixinguinha. Alguma, assim, quer dizer mais alguma coisa, assim, faltando esses minutinhos? O espaço é seu, assim. Ah, o Herman Silvani falou Lima Barreto, Conceição Evaristo. Muito bem. Clementina de Jesus. Clementina de Jesus. Sabe que tem um garoto jovem, músico, rapper, chamado Emicida. Sim, conheço. O Emicida, inclusive tem um trabalho dele que vai sair no Netflix agora, chamado Amarelo, Amar-elo ou Amarelo. Lançou um CD com esse título e desse CD, no período da pandemia, ele fez uma série de vídeos trazendo a temática, uma das temáticas foi saúde mental. e Levis, é maravilhoso esse trabalho, é maravilhoso, super recomendo, super recomendo, tem uma série de vídeos no YouTube, muito legal, ele toca em temas da saúde mental do povo periférico, povo negro, de uma maneira muito, muito primorosa e trazendo um coletivo de pessoas e de profissionais da área de saúde mental, da área da saúde física, então vale super a pena, super a pena, recomendo demais. Que bom, que bom, professor, olha aí, a Valesca também mencionou, Cartola, o Chicho, Chico Sainz, Chico Sainz, César, nós temos também, nossa, tantos outros nomes, Maria Firmina, Luísa Marim, Esperança Garcia, tantos tipos que eu separei aqui. Eu tenho mais um, mais um, Mateus, Mateus, aleluia, Mateus, aleluia. que ele fazia parte de um grupo lá nos anos 60 chamado, como é, Os Trincões, Os... Bom, ele é de Salvador, ele é da Bahia e, enfim, um cantante maravilhoso, um músico maravilhoso e ele tem na sua música uma coisa da espiritualidade do candomblé, das religiões de matriz africana, que é uma coisa linda, linda. Muito bom. Professor, acabou o tempo. Puxa vida. É, puxa vida mesmo, né? Obrigado, professor Gil. Você é um exemplo aí de vida para todos nós, eu acho, considero. Isso é uma certeza, maravilha. O meu muito obrigado por você trocar aqui figurinhas comigo, tá? E agora, uma última homenagem, a foto é do Silvio Marques dos Santos, ele é um cidadão comum, morreu no dia 19 de abril de 2008, dois dias antes de completar mais um aniversário. Ele era uma pessoa de coração alegre, era mais um negro brasileiro, mais um anônimo, ele era o negro mais próximo, ele foi meu pai de criação. Ah! Então, eu queria encerrar com essa homenagem, muito obrigado, professor Gil, obrigado a todos os presentes, foi muito legal essa conversa, teria que ser por mais uma ou outra extensão. Tá bom? Uma boa noite a todos. Valeu, professor. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, então, professor. Tchau, tchau. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo Trocando Figurinhas, que vai ser na quinta-feira às 20 horas, aí vai ser sobre doces com a Luara Mendes. Até lá, gente. Boa noite. Bom ver vocês.